Olá, alunos do segundo ano da cidade de Peró. Espero que todos estejam bem e vamos continuar com as nossas aulas. Estamos iniciando a aula 7. Corre lá, pega o seu livro e vamos aprender mais um pouquinho. O nome da nossa sequência, vocês já sabem, que é Brincadeiras Infantis. E o meu nome, vocês também já sabem. Na outra aula, lá na aula 6, nós fizemos um preenchimento de calendário. Lembra que estava aí em branco no livro de vocês e eu trouxe até no final da aula um calendário, né, para vocês compararem, fazerem aí. Então, eu trouxe hoje a correção daquele exercício, ok? Lá estava perguntando, o último sábado do mês ocorrerá em que dia? Se vocês estão assistindo esta aula no mês de maio do ano de 2021, então, o último sábado do mês, olha, foi dia 29, tá? Aqui, olha. Toda essa coluna é o sábado. Olha os dias da semana. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. O mês começou também em um sábado e o último dia que caiu no sábado foi dia 29, tá? Na pergunta B, vocês têm, o último dia deste mês ocorrerá em que dia da semana? Quando a gente fala, pessoal, dia da semana, a gente está falando do domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Quando vocês ouvirem falar dia do mês, são os números, tá? Que pode ser do 1 até o dia 30 ou 31, e o mês de fevereiro pode ser até o 28 ou até o 29, ok? Então, o mês de maio vai até o dia 31, tá certo? E, na semana, o dia 31, vai ser numa segunda-feira, olha. Aqui, ó, segunda-feira. Então, 31, segunda-feira. Eu espero que vocês tenham feito com muita atenção aí, tá? Que não estava difícil. Vamos recordar os meses do ano? Então, quando a gente fala, ah, eu nasci no mês 7, eu nasci no mês 8. Mas que mês que é esse, né? Eu, por exemplo, eu nasci no mês de setembro, então é o mês 9, tá bom? Então, vocês vão olhar na data de nascimento de vocês. Por que que janeiro é o mês 1? Porque é o primeiro ano, primeiro mês. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Então, maio é o mês 5, tá? Junho, julho, agosto, setembro, outubro. Então, o mês 10 é o mês de outubro. Então, 11, novembro e 12, dezembro, tá? Então, os números que estão aí nas datas que vocês olham às vezes, está se referindo também ao mês que ele está dizendo aí, tá bom? Então, se eu falar, olha, eu nasci no dia 23 do 9, tá? Então, eu nasci no dia 23 de setembro. É o meu aniversário. Cada um tem o seu. E pode ser que também alguém que esteja assistindo faça aniversário também nesse dia. E aí, nós estamos comemorando no mesmo dia nossos aniversários. Agora, aqui, olha, para vocês lembrarem o dia da semana. O dia da semana começa no domingo, tá? Tem muita gente que acha que é segunda-feira. Mas a segunda-feira já está falando segunda, tá? Então, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Então, a semana tem sete dias. E depois começa tudo outra vez. Agora que nós já fizemos toda a lembrança da aula 6, vamos para a aula 7. Comparando comprimentos e altura. Ai, 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 hein? Vamos comparar alturas de crianças e comprimentos de cordas. Gabriel, Juliana e três amigos gostam de pular corda. Vocês gostam de pular corda? Aí. Eu gostava quando eu era criança. E contar números enquanto fazem as atividades físicas para a brincadeira. Ou seja, então eles vão contando, eles vão pulando, eles vão contando. Um, dois, três e assim por diante. E aí, eles pegaram três cordas e esticaram no chão. Tá? Está todo esse desenho no livro de vocês. Então, pegue o livro, abra e acompanha. Ok? Vamos lá. Eles pegaram três cordas e colocaram esticadinha no chão. Vamos ver o que aconteceu. Qual delas é a mais comprida? Minha gente. Do segundo ano. Da nossa cidade querida. Diga uma coisa. Quando está perguntando qual delas é a mais comprida, não está perguntando qual criança é mais comprida. Está perguntando qual corda é mais comprida. Ok? Porque tem gente aí que eu fiquei sabendo que confundiu. Que achou que era a criança mais comprida. Não. É a corda. Porque estava falando da corda lá no texto. O que eles falaram. Eles pegaram três cordas e esticaram no chão. Então, a última coisa que foi falada foi sobre a corda. Então, a pergunta é sobre a corda. Eu até coloquei aqui, olha. Para vocês não esquecerem. Que está sendo falado sobre a corda. Então, a corda, minha gente. Vamos lá. Aqui, olha. A corda mais comprida é maior que a altura do Gabriel. Olha o Gabriel. Ele é a criança mais alta aqui, hein? Pelo jeito. Olha. E a corda mais comprida. Eu acho que é essa aqui, hein? Será? Não sei. Eu acho. Que é essa. Será, meu povo, que ela é mais comprida que o Gabriel? Ah, professor. Mas como que eu vou saber? Ué. Tenta. Ou pega a régua, mede aí pelo desenho mesmo. Faz aí, ó. Mede aqui. Depois mede a altura do Gabriel. Não sei. Eu acho que... Eu não vou nem falar o que eu acho. Vou deixar vocês pensarem um pouquinho. Porque, né? Se eu for falar todas as respostas aqui, vocês não vão pensar nem um pouquinho. Então, não é certo. Eu vou deixar vocês sofrerem pensando aí. Agora, observe as crianças e as organize da mais alta para a mais baixa. Tenho certeza que vocês já fizeram isso na vida de vocês. Desde a educação infantil, vocês fazem fila para sair, fila para entrar, fila para ir pegar a comida da escola, para pegar alguma atividade, enfim. Para sair da sala, para ir para alguma outra parte da escola. Então, a professora, às vezes, ela fala. Olha, os menores na frente. Aí, quem vai na frente? Os mais baixinhos. E mais, às vezes, ela fala. Eu, pelo menos, falava. Quando eu dava aula para os crianças menores. Agora, os mais altos, ou as meninas, ou os meninos na frente. Cada dia, eu mudava. Para todo mundo, para ninguém ter lugar certo. Para todo mundo ir. Uma hora na frente, outra hora atrás, e assim por diante. Então, essa professora que faz isso, a criança já vai sabendo, mais ou menos, a altura dos amigos e a dela. Não é mesmo? Então, aí, vocês vão colocar na ordem, escrever o nome. Quem é a criança mais alta? Então, depois dela, dessa criança, que eu já até dei a dica, uns minutos atrás. Quem é a outra, tirando essa, a próxima, que também é alta? Aí, depois vem uma outra, depois vem uma outra, e depois vem a outra. São cinco crianças. Então, aí, cinco. Qual é a mais alta? E depois vai vendo aí. Quem é a outra mais alta? A outra mais alta. E assim por diante. Eu também acho que essa atividade está, assim, muito fácil para vocês. Muito fácil mesmo. Então, vocês vão fazer, ó, rapidinho. Quem não fez, né? Porque quem já fez, é só corrigir também. Agora, é a sua vez. Como assim, professora Josiane do céu? Você vai desenhar as pessoas que moram com você. Você vai pegar uma folha aí, ou no seu caderno, ou uma sulfite, não sei. E você vai pensar um pouquinho. Você vai olhar lá e vai pensar. Eu acho que é o meu irmão que é o mais alto da casa. Uma casa maior. Ah, eu acho que é a minha mãe. Eu acho que é meu tio. Eu acho que é meu pai. Eu acho que é minha irmã. Não sei. Então, cada um tem uma casa. Cada um tem o pai, tem a mãe, tem o tio, tem a avó, tem quem cuida, né? Algum adulto aí, você mora. Concorda? Então, você vai desenhar essas pessoas. E vai organizar. O que é organizar? Colocar na ordem. Então, é ordene. Coloque na ordem. Do menor para o maior. E em seguida, do maior para o menor. Então, depois que você desenhou todos os moradores aí da sua casa, você vai colocar aí embaixo o nome deles. Aí, do menor, quem é o mais baixinho lá da sua casa? Você, seu irmão mais novo, sua irmã. E quem é? Aí vai fazendo. Vai subindo. Quem é o depois mais alto, mais alto, mais alto. Aí, depois, o maior para o menor. Quem é o mais alto? A tia? A avó? O vô? A mãe? O pai? O irmão mais velho? A irmã mais velha? Não sei. Então, cada um tem uma família aí e pessoas que moram. Então, nem imagino qual que vai ser a lista de vocês. Mas, uma coisa que eu tenho certeza é que também não é difícil esse exercício. É bem fácil e vocês vão fazer rapidinho. Tenho certeza disso. Ok? Depois que você fizer tudo isso daí, você vai mostrar para o seu professor ou para a sua professora. E se tiver alguma dúvida também, que eu acho que não vai ter, né? Que é só desenhar e colocar o do mais baixinho até o mais alto, depois o mais alto até o mais baixinho. Então, eu acho que não vai ter dúvida nenhuma. E vocês vão fazer bem caprichado, tá? Porque, afinal de contas, são as pessoas que moram com você. Então, você tem que fazer bem bonito. Porque, né? Você não vai fazer desenho feio aí. E, depois, organizar. Lembrando que o nome dessas pessoas, né? Tem que colocar certinho cada um com o nome deles. Se você não souber escrever ainda, eu acho que você sabe. Segundo ano, eu acho que sabe. Pede ajuda, pergunta como escreve o nome da pessoa, tá? Não põe o nome da pessoa errado. Tá bom? E, por hoje, é só. Nos veremos na aula 8. E vamos continuar com esse assunto de altura. Combinado? Então, beijos e até a aula 8.